Estamos a partir de agora falando em C.R.A. Rio Grande do Sul, estamos falando em administradores, em gestão, estamos a partir de agora falando em tecnologia, inovação, em processos de realmente criar uma nova história para o mercado, tanto público como privado, para melhorar nossas comunidades, as nossas empresas, enfim, para você cidadão sair ganhando. Nós aqui no Canal 4 Digital da NET, a primeira TV digital da Serra Gaúcha, temos o prazer numa noite especial como essa, aqui em Porto Alegre, fazer o reconhecimento ao professor Jorge Dapuque, ao presidente da Fruc, lá de Lajado, e ao nosso secretário Francisco Espiandorello, na área pública, sendo agraciado, reconhecido pelo Conselho de Administração, C.R.A. Rio Grande do Sul. Vamos falar desse tema, quando a gente fala em inovação, tecnologia, criando espaços de discussão, criando tecnologias próprias, que é uma carência quase que absoluta no Brasil. Como é que tu está vendo isso como profissional da área? Olha, a nossa posição dentro da Cama de Gestão de Tecnologia e Inovação do C.R.A. é justamente disseminar a inovação. Nós não vemos outro caminho para o país, a não ser trabalhar fortemente a inovação. Esse é um caminho inexorável. Se nós ficarmos apenas na condição, principalmente no nosso estado, de produtor de agronegócio, dentro do status quo que nós estamos hoje, nós vamos ficar sempre dependente de tecnologia. Nós temos que criar as nossas tecnologias. E isso em qualquer ramo. Então, como nós, administradores, nós estamos dentro das entidades, nós estamos dentro das empresas, dentro das universidades, dentro do governo, nós temos que incentivar isso. Se nós, administradores, devemos ser aqueles que vão puxar ou fazer a inovação dentro das nossas organizações. Nós temos que fomentar isso. Claro que as empresas hoje, mais inovadoras, são aquelas que estão dentro dos chamados habitats de inovação ou os parques tecnológicos e incubadoras. Mas isso não é uma necessidade. Uma empresa pode estar em uma pequena localidade, dentro do interior gaúcho, e praticar a inovação. É isso que nós precisamos, é que isso aconteça no maior grau, para que a gente, efetivamente, possa ser um exportador de tecnologia. De qualquer uma das temáticas que seguir a votação do nosso estado. Isso é muito importante. Tecnologia nós podemos gerar, mas seguir a tendência, obedecer as nossas temáticas, naquilo que é as nossas vocações aqui regionais. Aplicar em cima desse trabalho que nós temos aqui há muito tempo. O que é agronegócio, é indústria, é o setor automotivo, é o plástico, cada região tem sua característica. É o setor moveleiro, enfim, é todo um trabalho que a gente vem acompanhando. E eu tu dissesse uma coisa séria, nós precisamos produzir as nossas próprias tecnologias. Quando a gente vai lá, vai pegar do alemão, do italiano, do chinês, do japonês. Não, vamos adaptar algumas coisas à nossa realidade e criar alguma coisa que seja nossa, para poder tomar decisão sozinho, sem ser sempre um dependente. Porque a gente está falando há décadas disso, mas não consegue evoluir. E tem recursos para isso, inclusive, com bons projetos, tem apoio. É um FINEP, é um desenvolvimento, é a secretaria, enfim, qualquer campo. É, muitas vezes a gente vê que dinheiro há, governo federal, estadual, mesmo municipal, e nós estamos trabalhando hoje na lei de inovação municipal, que vai incentivar a inovação dentro do município de Porto Alegre. Agora, muitas vezes faltam bons projetos. Nós temos boas startups, temos pessoas interessadas em investir em startups, em empresas inovadoras. Nós temos é gerar mais pessoas que gerem ideias e se predispõem a empreender. Esse é um ponto importante também, Carlos. Nós temos que ser mais empreendedores, seguir as nossas temáticas regionais, as nossas vocações. E também tem o seguinte, Carlos, não adianta a gente querer fazer tudo, achar que nós vamos inovar em tudo. Nós temos que definir aquilo que nós queremos ser bons. E aí focar o nosso esforço em cima desses direcionamentos estratégicos. O tema aqui é, é lá, dá para vir aqui ficar horas conversando, até porque é uma necessidade geral no país, tanto no poder público como na iniciativa privada. Nós estamos faltando essa cabeça de inovação, não só no discurso político ou do empresário que acha fácil. Pode ser um processo, pode ser um equipamento, pode ser um trabalho na área ambiental, em qualquer área. Mas você tem que, uma, se informar com profissionais da área, e o outro é buscar ser diferente para poder ser competitivo. Até porque o mundo já está aqui, né? O pessoal chegou e estamos enfrentando todo mundo. Com certeza. O mundo é globalizado. Quer dizer, antigamente você não se preocupava com concorrência. Hoje é o contrário. Se você não enfrentar concorrência de uma forma ou de outra, eles virão até você. Do seu quintal eles farão concorrência para você. Então, hoje, para pensar em inovação, não adianta produzir inovação, produzir produtos inovadores para vender para a cidade, ou para o seu estado, ou mesmo o país. Nós temos que pensar no mundo. Ou seja, uma ideia inovadora que gere um produto inovador não é para ser vendido localmente. Temos que pensar em vender para o mundo. Porque o mundo vem até nós. Então, nós temos que pensar em vender para o mundo. Não interessa onde você está. Pode estar na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, não interessa. Pode estar aqui no interior do Rio Grande. Pode estar lá em Passo Fundo, Erechim, em qualquer área. Pode estar lá em Mussum, em qualquer lugar. Faça o diferente. Produza o teu produto. Acredita no teu trabalho. Busque informação com quem conhece. Apoio para transformar não só o nosso estado, esse país. Um país melhor, que a gente se orgulhe. Não traga problemas toda hora, que a gente se queixar de falta de competitividade, de gestão. Mas, contratar profissionais para fazer a diferença no dia a dia. Com gente de qualidade, se faz um mercado melhor.